Fala galera, beleza galera? Quem fala aqui é o professor Mica Mática do canal Matemática Master. Eu falei o que galera? Matemática Master. Tô gravando essa aula aí galera, trazendo pra vocês aí as propriedades de potência. Então temos o seguinte aqui meu bebezinho, olha aqui. Eu tenho um certo número aqui, aqui esse A tá representando um número. E esse número tem um outro numerozinho aqui menor em cima. Esse número maior aqui, ele é chamado de base. Então esse número maior aqui é chamado de base. E esse número pequenininho aqui é chamado de expoente, beleza? Não pode esquecer isso. Repita o número de baixo o tanto de vezes que tiver aqui em cima. Então você vai multiplicar esse número de baixo o tanto de vezes que tiver aqui em cima. O exemplo é o seguinte, como eu tô elevando A elevado a N. Então eu vou ter A vezes 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 A. Quantas vezes? N vezes. Então esse númerozinho aqui de cima vai me dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar. Ele não entra na nossa conta, ele só avisa, é uma placa. Multiplique o de baixo tantas vezes. Olha o exemplo aqui desse 2 aqui. Eu tenho 2 elevado a 3. Também dizemos que eu tenho 2 elevado ao cubo. Beleza, pessoal? Então o que esse menininho aqui tá me informando? Ele tá dizendo, repita a base 3 vezes, então 2 à terceira é a mesma coisa de 2, vezes 2, vezes 2. Sabemos que isso aqui dá quanto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu tenho 8. Então 2 ao cubo é 8. Então eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que eu tenho 5 fatores 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho a base, que é 3, elevado a 5. Porque esse aqui me diz o seguinte. 5, quantas vezes eu vou multiplicar 3? Como aqui já tem 5 vezes, então transformando ele para potência me dá isso aqui. Beleza, pessoal? 3 elevado a 5. Dá 1, 2, 3, 4, 5. Então pronto, galera. Chegamos aí às nossas propriedades. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3 e propriedade 4. Então vamos lá, galera. Chegou aqui no melhor momento. Olha aqui. Eu tenho dois números iguais. Duas bases iguais. Porém, os expoentes são diferentes. Aqui está simbolizando o M e aqui está simbolizando um N. Professor, o que eu faço aqui? Quando as duas bases são iguais e os expoentes são diferentes e eu estou multiplicando, o que a gente faz? Repete a base. Repete a base. Repete a base. E faz o que com esses expoentes? Soma, pessoal. M mais N. Beleza, galera? Repete a base e soma os expoentes. Exemplo, professor. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. São bases iguais? São. O que a gente faz? Repete a base. Faz o que com os expoentes? Soma. 3 mais 2, 5. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então vamos agora para a nossa propriedade de número 2. Note que aqui eu estava multiplicando potência de mesma base. Aqui eu vou estar dividindo potência de mesma base. Então o que se faz aqui na divisão de potência de mesma base? O que a gente faz aqui? Repete-se a base. Repete-se a base. E faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes. Então vai ficar M menos N. Olha que coisa mais linda. Professor, dá um exemplo aí, professor. Vamos ter o seguinte. Eu tenho 5 à quarta dividido para 5 ao quadrado. Olha que eu tenho divisão de potência de mesma base. Esses números sempre têm que ser iguais. Beleza? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Tenho 4. Tiro 2. Sobra-se 2. Tenho 4. Tiro 2. Sobra-se 2. Então isso aí me dá 5 ao quadrado. Ou seja, 5 à quarta dividido por 5 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então já estamos aí na nossa terceira propriedade. Beleza? A potência dá potência. Note, pessoal, essa terceira propriedade. Isso aqui é uma potência. A elevado a M é uma potência. Só que eu vou pegar essa potência aqui e vou elevá-la a outro expoente. Então eu tenho potência da potência. Beleza? Propriedade número 3, professor. O que eu faço? Aqui tem uma regrinha. Repete-se a base. E eu faço o que com esses dois menininhos aqui? Multiplico. Multiplico. M. Pontinho aqui de multiplicação. Vezes N. Beleza, pessoal? Potência da potência. Repete-se a base e multiplica os expoentes. Professor, me dê um exemplo aí, professor. Que eu não posso esquecer nunca mais isso aqui. Professor, me dê. 2 à quinta. E eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Olha que coisa mais simples, pessoal. Faz o que? Potência da potência. Repete-se a base. E faz o que com esses dois menininhos aqui? Multiplica. 5. Que no caso aqui seria N. 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai me dar 10. Beleza, galera? Tranquilo até aí? E esse aqui é o mais simples, né, pessoal? Quarta propriedade. A elevado a 1. A elevado a 1 está dizendo o seguinte. Esse 1 está me informando o seguinte. Repita A uma vez. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Acabou. A elevado a 1 é o próprio A. Por isso que quando você vê um número assim, exemplo, 5, ele não tem nenhum expoente. Porém, isso aqui é a mesma coisa de 5 elevado a 1. Beleza? Por quê, professor? Porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. Se isso é igual a isso aqui, isso é igual a isso aqui. Beleza? Quando tiver um número sozinho, o expoente aqui a gente não está enxergando, mas ele é o número 1. Então, aí já foi as nossas primeiras 4 propriedades, pessoal. Chegamos aí a mais 3 propriedades. Propriedade de número 5, 6 e 7. Professor, o que esse número aqui me informa, professor? Eu tenho um número A elevado a 0. Lembrando, pessoal, essa propriedade aqui, A elevado a 0, ele só vai funcionar quando esse A aqui for diferente de 0. Ou seja, A, ele tem que ser diferente de 0. Beleza? Professor, pode ser positivo? Pode. Professor, pode ser negativo? Oxi, pode também. Só não pode ser 0. Ele vai me dar 1. Beleza, pessoal? Qualquer número, qualquer que seja ele elevado a 0, vai me dar 1. Pense num número aí bem grande. 1.0000. Um número bastante grande. elevado a 0, isso aqui vai me dar 1. Como se eu tiver, tipo, 3,15, 16. Vou botar aqui, né? 3,15, 16. Se eu pegar tudo isso aqui e elevar a 0, vai me dar 1. Beleza? Qualquer número elevado a 0 é 1. Propriedade de número 6. Boquinha de bebê. Professor, estou com medo, porque aqui é B, aqui é A. E não tem nenhuma que as bases sejam diferentes. Tem, está aqui. Quando as bases forem diferentes, olhem, bases diferentes, mas os expoentes são iguais, eu posso juntar esses dois aí, posso formar um casalzinho com eles dois. Como, professor? Coloco dentro do parêntese A vezes B e elevo isso aqui apenas um desses expoentes a M. Beleza? Casei os dois, coloquei tudo dentro de um parêntese e elevei apenas a 1. Beleza? Juntou e elevou apenas a 1. Exemplo, professor. Se eu tivesse 5² vezes 3². Até agora, não tinha nenhuma propriedade disso aqui, né? Eu não posso repetir a base, porque aqui nem as bases são iguais, são diferentes. Então, não posso, né? Então, no caso aí, eu caso os dois dentro de um parêntese. Vai ficar 5 vezes 3, tudo isso aqui é elevado a 1 expoente. Lembrando, isso aqui tem que ser igual, beleza, pessoal? Então, a 2. Isso aqui me dá quanto? 5 vezes 3 dá 15. Isso aqui é a mesma coisa de 15². Nos auxilia muito essa propriedade aqui, beleza, galera? Foi socar uma boquinha de bebê. Olha aqui. Quando você tiver uma base, uma potência aqui, de expoente negativo, de expoente negativo, você vai fazer o quê, boquinha de bebê? Olha, você vai colocar 1 aqui em cima, colocar 1 aqui em cima, dividido agora por esse número aqui sem o sinal, por esse número sem o sinal, a elevado a n. Olha aqui, 1 sobre esse número aqui sem o sinal. É o inverso desse número elevado ao expoente positivo, beleza, pessoal? Para só me dar um exemplo aí, vamos pegar aqui 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é igual ao quê? Olha aqui, 10 elevado a menos 3, um número elevado a um número negativo. O que eu faço? 1 dividido para esse número aqui sem o sinal. 10 elevado a 3. Sabemos que 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Essa daqui foi as nossas propriedades. Hora de praticar, galera. Então, vamos aqui. Vamos aqui para a nossa primeira aqui, a nossa letrinha A. Beleza, galera? Vamos lá. Professor, o que o senhor quer aqui? Eu quero que você transforme isso aqui em uma potência. Eu quero isso aqui em potência. Beleza, galera? Então, vamos lá. Pessoal, olha para essa parte de cima. Lembrando, toda vez que você for resolver um problema, resolva por partes. Primeiro essa, depois essa e depois a gente vai resolvendo aos poucos. Olha aqui. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sabemos que quando não tem nada aqui, é um 1 que tem aqui. Então, o que a gente faz? Pela nossa primeira propriedade, repete a base. Repete a base. Porque aqui eu estou multiplicando. Potência de bases iguais. Repete a base. Soma-se os expoentes. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, isso aqui é 2 a 4 sobre 2 vezes 2. Aqui é 1, aqui é 1. Dá 2 vezes 2. Repete a base. Somos expoentes. 1 mais 1, 2. Caímos aqui. Só que aqui existe uma outra propriedade. É a nossa segunda propriedade. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base. E faz o que com os expoentes? Subtrai. 4 menos 2. Isso aqui vai me dar 2 elevado. 4. Tira 2. 2. Então, já simplificamos isso aqui. Então, a resposta da A é 2 ao quadrado. Beleza? Professor, esses aqui são diferentes. Esse aqui é 3. E esse aqui é 2. O que eu faço? Normal, pessoal. Vamos transformar isso aqui em potência. Você já está craque aqui. Isso aqui vai me dar o quê? 3 elevado a 1, 2, 3. 3 elevado a 3 vezes 2 à terceira. 2 elevado a 3. Ixi, professor. E agora? Olhe que você tem bases diferentes, mas tem os expoentes iguais. Então, o que a gente faz? Casa eles dois. Bota tudo dentro de um parênteses. 3 vezes 2. Tudo isso aqui é elevado a um desses aqui. A 3. Isso aqui me dá quanto? 2 vezes 3 me dá 6. 6 elevado a 3. Então, essa resposta aqui é 6 elevado a 3. Professor, esse aqui. Note, pessoal, que estamos usando aí as nossas propriedades. Sem as propriedades. Não tem como resolver isso aqui. Você vai ficar aqui igual um cego no meio de um tiroteio. Perdido, né, pessoal? Vamos aqui. Professor, primeira coisa que eu faço. Olho para isso aqui e pergunto qual propriedade. Note que eu tenho uma potência e vou elevar isso aqui a outra potência. Então, eu tenho potência da potência. Potência da potência diz o quê? Repete a base. Multiplica-se os expoentes. Menos 1 vezes 4. Isso aqui é igual a 3 elevado a menos 4. Mas note que eu tenho uma base elevado a um número negativo. Tenho que terminar, né, pessoal? Já caiu em outra propriedade. Uma base elevada a um expoente negativo. Lembrando, o que a gente faz? Coloca 1zinho e faz o quê? Sobre esse número sem um sinal. Sobre 3 à quarta. Lembrando, pessoal, que 3 à quarta é a mesma cor de 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 81. Beleza, galera? Se estão gostando, dá o teu joinha aí. Não esquece de colocar o teu comentário aí sobre o vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para mais um etapa. Olha esse aqui, meu Deus, e agora, professor? O que foi que eu disse? Você vai resolver isso aqui, ó, por partes. Então, vamos resolver primeiro esse e depois vamos resolver o resto. Esse aqui eu tenho que propriedade? Por isso que você tem que saber de cabeça, ó. Propriedade, potência da potência. Repete-se a base e faz o quê com os expoentes? Multiplica. 3 vezes 2 vai me dar 6. Aí, beleza, resolvi isso aqui. Repito esse outro, ó. 2 sobre. 2 vezes 2 é o quê? 2 é o quadrado, né? Repete a base. Soma os expoentes. Aqui tem 1, aqui tem 1. 1 mais 1 me dá 2. Então, isso aqui é igual o quê? Note que aqui em cima, meu lindinho, tem mais uma propriedade para aplicar. Qual é? Repete a base e soma os expoentes, porque em cima desse aqui é 1, 1. Beleza, galera? Então, 2, 6 mais 1, 7. Tudo isso aqui sobre 2 ao quadrado. Note, pessoal, que aqui caiu em outra propriedade. É propriedade em cima de propriedade. Tem que saber todas as propriedades. Repete a base, né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Repete a base. Subtrai os expoentes. 7 menos 2. Então, isso aqui é igual a quanto, pessoal? A 2. Eu tenho 7. Tiro 2, fica 5, né? 7 elevado a 5. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, essa conta aqui, que era um bicho de duas cabeças, está agora como um cachorro pequenininho. Bem pequenininho, beleza, galera? Vamos para isso aqui agora? Bem parecido com esse aqui, pessoal. Bem parecido com esse aqui. Então, o que eu resolvo agora, pessoal? Ixi, eu vou ter que resolver primeiro isso aqui. Então, vamos lá. Repete isso. 3 à terceira vezes potência da potência. Repete a base. Multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Tudo isso aqui sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a quê? Repete a base. Propriedade de novo. Potência de mesma base. Repete a base. Que vai me dar quem? 3. Soma-se os expoentes. 3 mais 6, 9. Tudo isso aqui dividido para 3 ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base. Repete-se a base. Subtrai os expoentes. 9 menos 2. Logo, isso aqui, pessoal, vai me dar quanto? Vai me dar 3, 3 elevado. 9. Eu tenho 9. Tiro 2, fica 7. Então, finalizamos aí a nossa aula. Galera, gostou? Dá um joinha aí no vídeo. Compartilha com aquele teu colega. Se você achou interessante.